Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, Epic Games disponibiliza não um, mas dois games gratuitos aqui Pra vocês baixarem diretamente do seu PC Então vamos lá conferir quais serão esses games Mas antes de tudo já deixe seu like, se inscreve no canal, aqueles que não são inscritos Ative o sininho pra receber as notificações de mais vídeos E é isso galera, comente aqui o que vocês estão achando desse tipo de conteúdo aqui O link vai estar na descrição também Então vamos lá ver quais são esses games aí Epic Games, eu tô vendo aqui no Drops de Jogos Lembrete, Epic Games libera não um, mas apenas dois jogos de graça No qual são esses aqui galera, ó Tem aqui um explicativo dos games, são o Ford, The King Que eu acho que é um jogo indie, né? Dá pra ver o trailer por aqui também, mas eu não vou colocar o trailer aqui pra ver com vocês Vou deixar o link aqui aí se vocês conseguem ver também E tem o Metro Last Light Tem um trailer aqui também, ó Acredito que o Metro seja um game assim bem mais Que vai agradar mais aqui do que esse outro game aqui Mas tá aí galera, noticiário aqui de dois jogos gratuitos disponíveis pela Epic Games aqui Acredito que vocês vão gostar bastante aqui Quem tiver aqui interesse, só baixar aqui no PC Quem tiver um PC bacana aí, só baixar aí gratuito Afinal de contas, jogos gratuitos valem muito a pena, né galera? Então é isso galera, esses foram os games aí que foi mostrado aqui no vídeo Que eu editei aqui pra vocês São os games gratuitos aqui Que estão disponibilizados pela Epic Games Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo Do vídeo mais simples, mais rápido aqui com vocês E é isso galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galera Tamo junto, é nóis, beleza? Falou! Tchau!